É que o Camisa do Vasco é a camisa das camisas mais lindas do mundo. E é o que eu acho mesmo, por causa da Cruz de Malta, a história do Vasco, o primeiro time a deixar os negros jogarem. Mas, pô, com todo respeito, cara, olha só que coisa mais linda que eu ganhei, eu fico feliz, cara. Me dá ajuda, vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do Herói Português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. É demais, cara, Bebeto, Romário, né, Roberto Dinamite. Olha só que eu ganhei, cara, eu fico feliz demais, eu fiquei hoje, cara, pra eu ganhar essa camisa. Qual o câmera que eu mostro, Capu? Ó, toca o hino aí, por favor, ó, que camisa mais linda do mundo, cara. Aqui, a camisa do Roberto Dinamite, velho. Dá uma olhada. Uma faixa, inclusive, atrás de cara tradicional. Uma faixa, inclusive, atrás que é assim, é uma maravilha, é uma camisa, cara, histórica.